Sei que sou homem Me canso, me sento, me deito e penso O que este mundo tem pra me dar Meus amigos, atentam a ver Por favor, queiram me ajudar Esta luta é demais, perigosa Sei que sozinho não posso enfrentar Se me canso, não posso correr E parado não posso ficar Eu pretendo provar a mim mesmo Que há-me sem pena Também pode voar Tudo isso resume uma história E essa história precisam entender Que o amor sempre foi a razão De nascer Viver e morrer Meus amigos, atentam a ver Por favor, queiram me ajudar Esta luta é demais, perigosa Sei que sozinho não posso enfrentar Se me canso, não posso correr E parado não posso ficar Eu pretendo provar Eu pretendo provar a mim mesmo Que há-me sem pena Também pode voar Também pode voar Tudo isso resume uma história E essa história precisam entender Que o amor sempre foi a razão De nascer Viver e morrer A propósito Pra que o amor sempre foi a paz Por que o amor sempre foi a paz Obrigado.